Agora vamos ver como o Brasil tentava avançar em campo quando tinha bola. Não existia uma preocupação muito grande dos jogadores de criação em ficar livre para receber o passe e ir avançar tocando. O Brasil trocava a passe recuado e quando tentava avançar a marcação da Alemanha apertava. A Alemanha marcava no 4-4-1 e aos poucos ia pressionando a saída de bola, anulando as opções de passe para forçar o Brasil a dar o chutão. Dessa forma, o time do Brasil aceitou bem que não ia sair tocando e abusava das bolas longas. Era só chutão para frente. Infelizmente, isso acabou se transformando em uma fábrica de perder bola. Davi Luiz, Dante e Júlio César tentavam as ligações diretas com o ataque, mas o resultado era sempre o mesmo. A Alemanha ganhando a disputa e ficando com a bola. A Alemanha marcando no 4-1-4-1, subindo suas linhas, sempre bem organizadas, com cobertura para ninguém tomar nas costas. E o Brasil, por sua vez, devolvendo a posse de bola. O jogo começou a ficar constrangedor até antes mesmo do placar humilhante. Porque o time do Felipão não sabia muito bem o que fazer com a bola. E se livrava dela sem dó. De um lado, os zagueiros lançando mal, e do outro, os atacantes que não ganhavam nenhuma disputa, nem no corpo, nem na velocidade. Repare como o Oscar e o Fernandinho não aparecem para dar opção de passe, e o Marcelo e o Michael sempre sobem. Acredito que a tática do Felipão, antes mesmo de esbarrar na marcação alemã, já era o chutão. O time nem tentava se desmarcar, já ia para frente para tentar brigar pelo lançamento ou pela sobra de bola. Observe como todos estão marcados e andando. Ninguém se movimenta para receber o passe curto. No segundo tempo, a sessão de chutão continuou. Muita bola desperdiçada. Agora vamos entender como o Felipão armou seu time para finalizar. Chutão para a área, né? Ou, se quiser ser mais otimista, chama de cruzamento. Alguns chutes de longe, mas a tática mesmo era cruzar a bola para a área. No segundo tempo, o time ainda conseguiu entrar tocando e criou algumas chances, com a entrada do Paulinho e do Ramires. Nesse lance, após troca de passes, o Oscar perdeu um gol feito. Nesse vacilo da zaga, o Paulinho perdeu duas vezes na cara do Neuer. Nesse vacilo da zaga, お F 2, E aí até o f 4,